Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, boa tarde a todos. Vamos unir os nossos corações e as nossas vozes para reparar o coração imaculado da Nossa Mãe do Céu. Juntos rezamos o terço, a oração que a Nossa Mãe pediu aqui aos três pastorinhos com a insistência que conhecemos dos seus testemunhos. Ao mesmo tempo que reparamos o seu coração imaculado, lhe manifestamos a nossa confiança e o nosso amor. Pedimos a sua intercessão pelas intenções que ela própria também aqui foi recomendando e pedindo a oração dos pastorinhos. As intenções do nosso Papa Francisco, todas as necessidades da Santa Igreja, pedindo uma bênção especial para todos quantos são perseguidos por causa da sua fé. Todos aqueles que mais sofrem. E pedimos também o grande dom da paz, que ela aceite as nossas súplicas. Tenha compaixão de todos que vivem as consequências da guerra pelo mundo, amplamente noticiado, para que Nossa Senhora nos conceda este grande dom e o conceda também a todas as famílias e aos corações que a não têm. Começamos por louvá-la cantando. Bendicemos o teu nome, Mãe do céu Virgem Maria, Bendicemos, ó Porfia, o teu filho salvador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Advocada poderosa, o universo em ti confia, porque és tu refúgio e guia para o justo e o pecador. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Aqui vimos, Mãe querida, consagrar-te o nosso amor. Vamos contemplar os mistérios gozosos do Rosário que nos convidam a acompanhar-se a nossa Mãe do Céu desde a anunciação que recebeu do anjo até ao momento do reencontro com Jesus no Templo. E contemplamos, então, no primeiro mistério, a anunciação do anjo a Maria para ser Mãe de Jesus. Do Evangelho de São Lucas O anjo disse-lhe, Salve, ó cheia de graça, o Senhor está contigo. Não temas, pois achaste graça diante de Deus. Hás de conceber no teu seio e dar à luz um filho ao qual purás o nome de Jesus. O Espírito Santo virá sobre ti e a força do Altíssimo estenderá sobre ti a sua sombra. Por isso, aquilo que vai nascer é santo e serás chamado filho de Deus. Maria disse, então, eis a serva dos senhores, faças em mim segundo a tua palavra. Da quarta memória da Irmã Lúcia, ao chegar mais ou menos a meio da encosta, quase junto do mazenheira grande que aí havia, vimos outro relâmpago e dados alguns passos mais adiante, vimos sobre uma carrasqueira uma senhora vestida toda de branco, mais brilhante que o sol, espargindo luz mais clara e intensa que um copo de cristal, cheio de água cristalina, atravessada pelos raios do sol mais ardente. Parámos, surpreendidos pela aparição. Estávamos tão perto que ficámos dentro da luz que acercava ou que ela espargia, talvez a metro e meio de distância. Então Nossa Senhora disse-nos De onde é não tenhais medo? Eu não vos faço mal. De onde é vosso-me ser? Perguntei. Sou do céu. E que é que você me queres? Vim para vos pedir que vinhais aqui seis meses seguidos no dia 13 a esta mesma hora. Depois vos direi quem sou e o que quero. A todos nós que vivemos o dom da fé e da confiança em Jesus e em Maria. Temos também a graça com a qual o anjo saudou Maria. Cheia de graça. Todos nós que abrimos o nosso coração à presença de Jesus e de Maria nas nossas vidas temos o nosso coração cheio desta graça. Porque queremos renovar e queremos a presença da Mãe do Céu constantemente nas nossas vidas. Pedimos-lhe querida Mãe conceda aos nossos corações e a todos e a todos os nossos irmãos do mundo inteiro o dom da paz e da alegria um coração aberto para que a graça do Senhor que te inundou inunde também as nossas vidas. Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o nosso que cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal. Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus que vai por nós que é hoje agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Santa Maria Mãe de Deus que vai por nós que é hoje agora e na hora da nossa morte Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus. Ave Maria Mãe de Deus que vai por nós que é hoje Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu Jesus, perdoe-nos e liberai-nos do fogo do inferno Bendito é o fruto do Senhor Abem o amor Feliz és tu Porque acreditaste Que havia de cumprir-se O que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Feliz és tu porque acreditaste Que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor Feliz és tu porque acreditaste Contemplamos no segundo mistério gozoso a visitação de Nossa Senhora à sua prima Santa Isabel Do Evangelho de São Lucas Naqueles dias Maria pôs-se a caminho E dirigiu-se apressadamente para a montanha A uma cidade da Judeia Quando Isabel ouviu a saudação de Maria O menino saltou-lhe de alegria no seio E Isabel ficou cheia do Espírito Santo Disse então Bendita és tu entre as mulheres E bendito é o fruto do teu ventre Disse Maria A minha alma glorifica o Senhor E o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador Da terceira memória da irmã Lúcia Em outra ocasião Levei-lhe uma estampa que tinha o sagrado cálice com uma hóstia Pegou nele, beijou-o E radiante de alegria dizia É Jesus escondido Gosto tanto dele Quem me dera recebê-lo na igreja No céu não se comunga Se lá se comungares Eu comungo todos os dias Se o anjo fosse ao hospital A levar-me outra vez a sagrada comunhão Oh que contente que eu ficava E quando às vezes voltava da igreja E entrava na sua casa Perguntava-me Comungaste? Se lhe dizia que sim Chega-te aqui bem para junto de mim Pois tens em teu coração A Jesus escondido Este mesmo Jesus escondido Que os pastorinhos Veneravam e desejavam Com todo o amor na Eucaristia É o mesmo Jesus que Maria leva em seu seio Quando vai visitar Isabel Daí que aquela casa e aqueles corações Se enchem de alegria Assim podemos ser nós Se o nosso coração vive Confiante Ligado a Maria e a Jesus Podemos ser estes mesmos instrumentos Que levam Jesus aos outros Este Jesus escondido Mas que de alguma maneira Transborda através da nossa vida Da nossa partilha Da nossa presença Para aqueles que precisam dele Embora sem o saber Por isso pedimos Querida Mãe Concede-nos a todos nós E à humanidade inteira A vivermos A partilhar E a abençoar Contigo No amor de Jesus Todos os que passam Pelas nossas vidas Pai Nosso O Pai Nosso Cada dia nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Amém Amém Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Amém Cheia de graça O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação E a vida O Senhor é convosco O Senhor é convosco Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora A quem nos deixeis cair em tentação E a vida O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação E a vida O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Cheia de graça O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Cheia de graça O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação E a vida O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Cheia de graça O Senhor é convosco A quem nos deixeis cair em tentação Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora Da nossa morte Amém 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 Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu, porque acreditaste. Feliz és tu, porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. O anjo disse aos pastores, não temais, pois anuncio-vos hoje uma grande alegria, que o será para todo o povo. Hoje nasceu-vos um Salvador, que é o Messias, Senhor. Maria conservava todas estas coisas, ponderando-as no seu coração. Do livro de Lúcia, como vejo a mensagem? Assim, desde todo o sempre, ainda o mundo não existia, já o Senhor tinha presente aquele lugar inóspito, que só por ele podia ser escolhido para a casa de Deus e arca da aliança entre Deus e os homens de boa vontade. Como disseram os anjos no nascimento de Jesus Cristo, paz na terra aos homens de boa vontade. Se houvesse de ser escolhido pelos homens, teria sido o primeiro a ser rejeitado. O que, para uma tal mensagem, uma serra agreste, um lugar pedregoso, desprovido de qualquer atrativo natural, sem meio algum de transporte, sem uma telha sequer para abrigar as pessoas dos ardores do sol, nem das chuvas torrenciais do inverno, frio e tempestades, com o fuzilar dos trovões e relâmpagos, do relento das madrugadas acrestes e chuvosas, aos homens teria parecido uma loucura, ninguém ali iria. Pois sim, o que os homens rejeitam é o que Deus escolhe. Talvez possamos, na contemplação deste mistério, fazer aqui um contraste entre o que viveu Maria José, o menino ao nascer, assim como os pastores a quem foi anunciado o nascimento, também um lugar inóspito, como era este, assim como a irmã Lúcia no Lúcio descreve, um lugar deserto, sem nada, que pudesse atrair quem quer que fosse. Talvez pudéssemos compará-lo. O Senhor escolheu. Escolheu Maria, escolheu José, corações cheios de amor, de fé e de paz. O Senhor escolheu os pastorinhos, corações abertos, que se abriram à mensagem que Maria lhes trouxe. Hoje, pelo contrário, caminhamos agora, precisamente por estes dias, para as proximidades da celebração no Natal. As luzes de fora são imensas. Os sinais poderão não ser exatamente os da fé, mas há muitos sinais. As próprias luzes os trazem, a música que até aqui em Fátima se escuta, anunciar-nos que o Natal está perto. Mas, em contraste, como estará o nosso coração? É a luz de dentro que o aquece. A luz de fora pode ajudar. Mas é a luz de dentro que o aquece. É o amor de Jesus. É a partilha dos irmãos. É a presença de uns aos outros. Às vezes, a alegria desvanece porque há muito sofrimento. Mas se há confiança, se há fé, se há amor, se nos unimos, tudo é mais suave. É ou não é? Porque acreditamos e porque queremos que a luz que nos, de alguma maneira, nos entra pelos olhos fique no nosso coração, renasça e permaneça como a luz da fé e do amor de Jesus nós pedimos. Querida mãe, vem aos nossos corações e dá-nos Jesus que ele permaneça como salvadores para que, como tu, o anunciemos e sejamos capazes de o contemplar ponderando em nosso coração a sua palavra e a sua presença e, ao mesmo tempo, anunciando-a aos que passam pela nossa vida. querida mãe, às vezes não conseguimos entender e aceitar o mistério, mas queremos, queremos, como tu, mesmo sem entender, ficar contigo e com Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos dai-nos, vai-nos as nossas ofensas, assim como nós que doamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas deve-nos também. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-nos, Deus e o Pai, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, bem-nos, Deus e o Pai, que nós agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. e bendita é o fruto do vosso ventre, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, que nós pecadores, agora e da hora da nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Maria, concebida sem pecado. Glória a nós, que nós pecadores, a Vosso ventre, Amém Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. As almas todas para o céu, principalmente as que mais precisarem. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo eu o seu nome. Feliz és tu porque acreditaste que havia de cumprir-se o que te foi dito da parte do Senhor. Feliz és tu porque acreditaste. Contemplamos no quarto mistério gozoso a apresentação de Jesus no Templo. Do Evangelho de São Lucas Quando se cumpriu o tempo, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para o apresentarem aos Senhores. Simeão bendice a Deus, dizendo, Os meus olhos viram a salvação que oferecesse a todos os povos, luz para se revelar às nações. Este menino está aqui para queda e ressurgimento de muitos em Israel e para ser um sinal de contradição e uma espada trespassará a tua alma. Da quarta memória de Lúcia, de repente, vimos o mesmo anjo junto de nós. Que fazeis? Orei, orei muito. Os corações de Jesus e Maria têm sobre vós signos de misericórdia. Ofrecei constantemente ao Altíssimo orações e sacrifícios. Como nos devemos sacrificar? Perguntei. De tudo que puderdes, oferecei um sacrifício em ato de reparação pelos pecados com que ele é ofendido e de súplica pela conversão dos pecadores. Atraí assim sobre a vossa pátria a paz. José e Maria foram levar Jesus ao templo para o consagrarem ao Senhor na consciência de que foi o Senhor que lhes deu este filho e por ele e para ele assim como Maria tinha recebido o eco do anjo na sua anunciação entregaram-no aos senhores. Ocorre-nos aqui a meditar sobre o bem que podemos fazer hoje em dia às nossas crianças aqueles que temos responsabilidade sobre elas cada um de nós que vive a alegria da fé e este grande dom que alguém ajudou a crescer no nosso coração pode também valorizar-se este dom que pode oferecer às crianças que têm a seu cuidado levá-las para serem consagradas ao Senhor pelo sacramento do batismo e acompanhá-las com frequência à casa do Senhor é sempre uma benção porque estamos juntos a família que o Senhor congregou rezamos pelas mesmas intenções porque mesmo que vamos pedir pelas aflições que trazemos no nosso coração e agradecer as graças recebidas também estamos juntas nestas intenções todos trazemos dores para entregar e graças reconhecidas e recebidas para agradecer nestes sentimentos que queremos continuar a viver com a ajuda da mãe e de Jesus nós pedimos querida mãe concede-nos hoje e sempre a graça de caminharmos para a casa dos senhores e convidar aqueles que convivem connosco a fazer também este caminho para que juntos possamos receber-se a suavidade e a consolação interior rezando e invocando a vossa proteção Pai Nosso o pão nosso cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis querem tentação mas liberai-nos do mal Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora da nossa morte Amém Amém Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores amém amém rogai por nós pecadores agora e na hora agora e na hora da nossa morte Amém 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 como era no princípio agora e sempre Amém amém rogai por nós Amém 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 No quinto mistério bozoso, contemplamos a perda e o encontro de Jesus no templo. Viva o Evangelho de São Lucas. Os pais de Jesus iam todos os anos a Jerusalém pela festa da Páscoa. Terminados esses dias, regressaram a casa e o menino ficou em Jerusalém sem que os pais o soubessem. Três dias depois, encontraram-no no templo, sentado entre os doutores, a ouvi-los e a fazer-lhes perguntas. Ele respondeu-lhes, porque me procuráveis? Não sabias que devia estar em casa de meu pai? Depois desceu com eles, voltou para Nazaré e era-lhes submisso. E crescia em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e dos homens. Da quarta memória de Lúcia Quando ia à escola, por vezes, ao chegar a Fátima, dizia-me Olha, tu vai à escola. Eu fico aqui na igreja, junto de Jesus escondido. Não me vale a pena aprender a ler. Daqui a pouco vou para o céu. Quando voltares, vem por cá chamar-me. O Santíssimo estava, então, à entrada da igreja do lado esquerdo. Metia-se entre a pia batismal e o altar. E aí o encontrava, quando voltava. Este mistério centra-se na perda de Jesus e na aflição de seus pais, quando deram conta que não sabiam dele. Todos nós, ao longo da nossa vida, experimentamos perdas mais ou menos dolorosas, mais ou menos frequentes, mais duradouras, ou algumas, como aquelas que ocorrem quando alguém que nos é querido parte para outra vida, confiamos nós que para a vida eterna às vezes ficamos com uma dor sem fim que nos custa a aceitar, a entender, que gera revolta e ansiedade e também solidão e saudade. Podemos, de alguma forma, recordar-se nestes momentos que Maria e José já neste momento da perda no Templo viveram uma grande aflição. voltaram à procura de Jesus. Escutaram a sua argumentação e regressaram a casa. Diz-nos o texto, um bocadinho mais adiante, que não é aqui mencionado neste trecho que li, que Maria guardava tudo no seu coração. Às vezes o coração dói-nos com estas circunstâncias. E mais uma vez podemos voltar para Maria, para Jesus, pedir que fique connosco, que nos ajude a superar cada dor, cada perda, cada aflição, na doença e na saúde, na vida e na morte. Porque queremos ser capazes de permanecer com Maria, ainda que o mistério, mais uma vez, nos seja oculto e difícil de aceitar e entender, nós podemos. Querida Mãe, em todos os momentos da nossa vida, queremos que fiques connosco. Não deixes que nada, nem ninguém, nos afaste do teu coração e do coração de teu filho. Dá-nos a graça da confiança e da fé para, no dia e na noite, na luz e na falta dela, deixarmos que o teu coração conforte o nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pai nosso que cada dia nos rei, guai-nos as nossas ofensas, assim como nós porvamos a quem nos tem ofendido. não me deixeis cair em tentação, mas levarás-te do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, o Pai é com nós, que Deus, agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso bem entre as mulheres Agora e na hora da nossa morte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendita sois vós entre as mulheres Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres As três últimas Ave Marias do nosso Terço Confiamos a Nossa Senhora As intenções de cada um de vós Peregrinos de Fátima E todas aquelas que são recomendadas Cheias de santuário Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Rainha da Paz Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Refúgio dos pecadores Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Coração Imaculado, Maria Salve Rainha, Mãe de Misericórdia Pida de Sura e Esperança Nossa, salve A vós bradamos os degradados filhos de Eva A vós espiramos gemendo e chorando neste val de lágrimas Ei, após, advogada nossa Esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei Depois destes ter nos mostrais, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria Progai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Dê-nos a benção, ó Virgem Mãe Venho seguro do sumo bem Dê-nos a benção, ó Virgem Mãe Melhor seguro do sumo bem Terminamos aqui a nossa oração em comum A partir deste momento, os que quisermos aqui permanecer Faloemos em silêncio para que todos nos sintamos bem Neste lugar tão acolhedor Onde a Mãe do Céu sempre nos espera e nos recebe No desejo de que ela continue a acompanhar-nos Todos os dias da nossa vida e todos os momentos Desejamos também a todos um feliz regresso Às vossas casas e às vossas famílias Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Obrigado. Obrigado.